Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí moleque, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Dash novamente com vocês, moleque, e como vocês estão vendo, mais uma localização do Shur. E estamos aqui na torre, porque o miserável está bugando lá de novo, esse miserável, o fela da mãe, e não está abrindo aquela porta maldita de novo. Então, ele está aqui na torre, nessa localização, perto do hangar, como vocês estão vendo. Basicamente, vou falar aqui rapidinho com vocês, porque como atrasei, então tem que falar rápido, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, até renderizar tudo, não ia conseguir colocar na sexta-feira, então não é vantagem. Asas da Ruína, essa luva aí de titã, ela vai te dar mais munição pesada quando você renasce e quando você pegar os packs de munição. Basicamente, ela funciona bem no modo PVP, porque no modo PVP, vocês vão usar mais primária e secundária. A munição pesada não vai estar usando bastante, então melhor vocês usar ela no PVP, desculpa, no PVP, ela aí é mais útil lá, vamos dizer assim. Tem outros equipamentos melhores, logicamente, então basicamente estou falando somente dessa luva que trouxe essa semana aí para o titã. Vocês podem estar usando outros itens aí para ele, que tem bem melhores, exótico, dizendo, tá? Outro item que vai trazer aqui, Falcão Noturno Celestial, como vocês estão vendo. Basicamente, ela vai te dar seis vezes a mais no tiro do pistoleiro, embora você fique com um tiro só. No modo PVP, não é nada viável, porque vai matar o inimigo com um tiro só de qualquer jeito, então independente se for com seis vezes de dano mais ou não, enfim, não vai mudar nada para vocês. E no modo PV, aparentemente, foi meio inútil esse capacete ultimamente, porque no modo PV também não vai usar aonde você dá, tipo, um tiro com dano tão maior assim. Acho que não é muito viável também não, embora tenha outros itens também bem melhores de caçador que você pode estar usando. As máquinas impossíveis, como vocês estão vendo aí, é uma luva exclusiva aí da nova classe do Arcano aí, como vocês estão vendo. Ela só vai te dar aí, vai habilitar um perk a mais para você aí, de graça, vamos dizer assim, você não vai precisar habilitar ele na subclasse, mas ele já está upado, enfim, não vai fazer tanta diferença assim. E quando você usar o super, vai te dar um poder a mais ali, como se fosse um raio de explosão maior, que você vai poder aí ferir os inimigos numa área maior. Eu não jogo muito com essa subclasse de Arcano, falar a verdade para vocês, então eu não joguei muito com essa luva para ver qual que é as vantagens real delas ou não. Então, coloca aí meu feedback aí nos comentários, o que vocês acham dela, para quem usa bastante ela. Já que eu não uso, então não tem muito o que eu falar dela para vocês, eu apenas estou falando o que está escrito ali mesmo na descrição do item, beleza? Eu vou comprar aqui um item em grama exótico aqui, o capacete, para a gente ver o que vai vir. Eu não tenho o Elmodução 14 do segundo ano, eu queria muito ele, então eu vou tentar aqui pegá-lo, beleza? Independente com qual personagem você pega aí, vai adivinhar o em grama de capacete dos seus outros personagens, não tem problema nenhum, beleza? Vamos dar um salve aqui para o João, que ele que viu no aplicativo para mim, o Chur tinha mudado a localização e foi aí para a torre, porque fica bugando aquela porta, eu não entendo porque eles não arrumam isso logo, ou se não só coloca aí o Elmodução na torre, porque vai tentar colocar lá, se buga de qualquer jeito, enfim. Vamos lá, fazer uma mandinga aqui para ver se ele abre alguma coisa que preste aqui para nós, de boas. Vou pegar aqui uns lumens de boas, primeiro vamos aqui decifrar os outros em gramas, para ver se dá sorte, e aí vamos ver, vai, é o Elmodução 14? Não, puf, veio o Ares, eu já tinha esse miserável, esse capacete, mas ele é bom também, embora a gente já venha com dano a mais, e aí como vocês estão vendo, 310, já é uma boa aquisição, não é ruim não, podia ser pior, então está de bom tamanho, beleza? Molecada, o vídeo foi isso daqui, foi meio corrido, justamente me atrasou esse bug que deu na porta, de novo, outra vez deu esse bug, eu ia trazer o Chur para vocês no dia seguinte, que era no sábado, só que acabou não compensando, porque o Chur tinha que saber logo no primeiro dia aí, para adiantar aí para vocês, beleza? Você pode comprar ou não, essa semana foi bosta de novo, para falar a verdade, não estou assinado aqui preste. Esse foi o vídeo, para vocês tenham gostado, daquele like, aquele favor, se possível, se inscrevam no canal, molecada, valeu, falows e fui! E aí